E aí gente, finalmente temos aí o primeiro trailer do filme do Adão Negro, ele está chegando com toda a sua glória gente, mas o que você precisa saber a respeito desse personagem, além do fato que ele é o arco inimigo do Shazam, nem herói, nem vilão, o que Adão Negro é? É um anti-herói? Qual será o inimigo desse filme? Fique aqui comigo gente, a gente vai debater tudo a respeito desse trailer e do futuro de Adão Negro, fica aqui comigo no canal, a gente vai ver tudo isso, é agora! Oi gente, tudo bem? Aqui é o Jones, como é que vocês estão? Antes de começar, a gente vai pedir para vocês, quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, para dar essa força aqui para mim, eu agradeço mesmo, para a gente continuar aqui se vendo, mas bora lá, bora lá o vídeo, vamos nós! Gente, que trailer foi esse aí do Adão Negro, hein? Tão sonhado e desejado o filme do T-Rock aí, de virar o super-herói, realmente agora é fato, o T-Rock deve estar bem feliz aí, pelo fato aí do filme, ele está dando aquela controlada no filme, esse filme deve ser aí, osso duro, o filme irá contar a história aí das origens do Adão Negro, mas assim gente, eu acho que não vai acompanhar 100% lá na onda dos HQs, tá? Nos quadrinhos lá, o Adão Negro era um escravo, ele era um escravo e ele ganhou os poderes lá do Mago Shazam, só que ele deu uma enlouquecida lá e o Mago Shazam teve que dar um jeito de tirar ele da Terra, e aí ele mandou ele uma distância lá, o que seria 5 mil anos luz da Terra, depois o Shazam teve que voltar, ele voltou para a Terra, quando ele voltou ele descobriu, né, que a Terra já tinha sido modificada nesse período, claro, de tempo. Ele retornou voando, claro, na velocidade da luz, porcaria, mas eu não sei se vai mostrar isso no filme, eu acho que vai mostrar um Adão Negro meio que aprisionado pelo Mago Shazam, eu acho que aí é que tá, eu acho que é isso que vai mostrar no filme. Os membros lá da Sociedade da Justiça também estão presentes aí nesse trailer aí do filme, né, conseguimos identificar alguns aí, vamos lá, Esmaga Átomos, Gavião Negro, Alciclone, o Doutor Destino, aliás, o Doutor Destino, gente, também é um personagem mítico e super poderoso, gente, isso é bem legal esse personagem aí com aquele capacete dele. Vimos no filme que Adão Negro tá uma espécie aí, claro, de anti-herói, é lá Deadpool, né, bem mais mal pelo jeito. A cena lá que mostra lá ele voando e vem o piloto lá com caça e pede pra ele descer e o cara dá uma porrada lá na asa do avião, o avião cai, mostra que ele não tá pra brincadeira. Realmente o Adão Negro aí e o The Rock não estão pra brincadeira nesse filme. Eu também consegui detectar ali que vai ter algumas cenas de humor nesse filme, né, talvez humor, violência, tomara que não fique muito aquelas comédias pastelão, vamos aguardar. Sabemos que os filmes da DC aí, né, eles não são tão famílias e sim com os filmes da Marvel, isso pode dar mais uma violência ali mais aplicada nesse filme, esse controle a DC não tem, a Marvel controla muito mais. Até porque o The Rock também tá em cima dessa produção desse filme aí, né, gente. Então vimos que ele tá mostrando o Adão Negro aí como um osso duro de roer nesse universo aí, ele quer ser um dos piores aí anti-heróis, quer se mostrar realmente fortão aí, né. Fora que sabemos que o The Rock também se preparou aí fisicamente aí pra esse papel aí do Adão Negro e tá bem bombadão aí na sua carreira aí, talvez um dos momentos de maiores porte físico aí do The Rock. Sobre o vilão, gente, quem será o vilão, já que a gente não viu o vilão no trailer, né, mas o que que acontece? Provavelmente ele vai ser o Sabaki, a gente sabe disso porque estão vendendo os brinquedos já e aparece lá na linha do Adão Negro. Então assim, ó, mas quem é esse Sabaki? Bom, vamos lá. O Sabaki, ele é tipo assim, as forças das trevas deram o poder a um humano lá, o poder de um dos demônios. Então o Sabaki, ele é uma espécie de um humano que tem o poder dos demônios. Pra acessar o poder, o personagem lá basta gritar como o Shazam faz, só que ele grita Sabaki. E um relâmpago negro, um mágico surge lá do submundo e transforma ele num espécie de um demônio. Musculoso, com super força, super velocidade, voo, sopro e fogo, gente, fogo saindo das mãos. Eita desgraça, meu Deus, né? Assim como as palavras mágicas lá que o cara fala Shazam, Sabaki também tem um acrônico para as seis, seria as seis letras ali, né? Sabaki, que são os demônios. Meu Deus, gente, olha só o Sabaki quer dizer lá, ó. Satanás, Abrir a Bailã, Beuzebú, Amor de Deus, meu Deus, Crateres, aqui de Grothed, é só o nome de Cramulhão. Tá, então quando ele insiona aquele nome lá, é um Cramulhão e ele vira no Cramulhão. Esse filme vai ser bom, gente? Eu acredito sim que esse filme vai ser bom. Ele tem a sua estreia marcada para 20 de outubro, somente nos cinemas. E a gente vai acreditar que a gente vai ver um T-Rock aí bem esforçado aí para fazer esse filme do Adão Negro, que realmente era o sonho do T-Rock de ser esse super-herói e a gente aguarda. Eu gostei também aí dos novos personagens que vão ter esses super-heróis novos aí que são da Sociedade da Justiça. Me parece bom, eu acho até que o Adão Negro aí vai precisar deles, porque esse Sabaki aí realmente não é fácil, é um personagem bem difícil aí, ele é o ripal do Shazam também, com esses super-poderes. Então eu acho que o Adão Negro vai precisar disso. E eu acredito que a DC também aproveitou de largar esses personagens para ver se vai dar certo. Quem sabe depois um filme? É a oportunidade que a DC também tem para introduzir esses outros personagens aí, tipo o Gavião Negro, nesse universo aí, e depois gerar algum filme também. Eu não sei qual história aí que eles vão mostrar do Gavião Negro, se vai ser que ele vem do planeta lá deles, do Gavião Negro, da Leninja, né? Ou se ele vai adquirir esses poderes aí místicos também lá do Egito. A gente fica aguardando para saber isso aí. Mas assim, gente, esse trailer aí mostrou aí o que esse filme merece, hein? Me parece que esse filme vai ser bom, apesar que não pudemos julgar o livro pela capa, né? Vamos aguardar para ver o que acontece. E eu vou contar isso tudo para vocês aqui no canal. Gente, eu peço para quem não é inscrito no canal, se inscrever aqui no canal para dar aquela força e para a gente continuar se vendo por aqui. Se puder dar um like, eu também agradeço. Gente, um forte abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho